Música O empresário, o doutor Emílio Carvalho, vem realizando ações solidárias por toda a cidade de Bacabal. Na manhã desse sábado, os bairros Pantanal e Rua do Cajueiro foram os bairros beneficiados. O que eu só diria agradecimento aí, doutor Emílio? Lindo, lindo, o serviço de vocês, é. Muito bom, viu, foi. O doutor Emílio, eu desejo muita saúde para ele, muita sorte, felicidade na política e na nossa sociedade Bacabalense. E o noto que o senhor daria para ele? Dez, é, com certeza. O que você diria para agradecer ao doutor Emílio? Obrigado. Deus, o franguinho chegou embora? Com certeza. O que você diria para agradecer ao doutor Emílio? Não, o que eu digo para ele, muita fortuna e felicidade, muita visão de vida e que Deus siga os passos dele por lá de onde ele andar, entendeu? É o mal que eu desejo para ele aí, que Jesus toma de conta dele. Chegou embora? Ora não, meu amigo, aqui ó. O que você diria para agradecer ao doutor Emílio? Muito obrigada, viu, é uma ação muito bonita que ele está fazendo, viu, a gente tem que agradecer, se todos fizessem assim, o negócio seria melhor, viu. Obrigada aí. O doutor Emílio chegou embora? Na hora, com certeza. Vamos almoçar ele cozido, assado, como é que é? A gente vai fazer um tempo com ele, né, para poder matar para dentro. O que é que você diria para agradecer ao doutor Emílio? Está de parabéns. Que ele continue com esse projeto que nasceu no coração dele, que é ser um amigo solidário, levar um pouco de tudo aquilo que Deus tem feito na vida dele, as famílias da nossa cidade de Bacabal. Parabéns por esse lindo projeto e, em breve, nós estaremos com uma grande ação, Samuel, dentro da rua, dentro do bairro Trisidela e toda a nossa região. Então, porque uma ação dessa de importância para a cidade de Bacabal, espero que todos os empresários, todas as pessoas que podem fazer essa ação para a cidade de Bacabal, possam chegar a essa ação para toda a cidade de Bacabal, sede de zona rural. Primeiramente, a gratidão é toda ao Deus Todo-Poderoso, que nos dá a oportunidade de poder contribuir com uma cidade e uma sociedade melhor. E eu peço todos os dias a Deus para que me dê força, coragem, perseverança e condições para fazer o melhor pela minha cidade, a qual eu nasci. Fico muito feliz pela receptividade, pelo rosto de cada cidadão bacabalense que abraça a nossa pessoa com muito carinho, porque tem visto realmente o interesse e o empenho da minha pessoa para construir uma cidade melhor. Muito importante levar a cesta básica, o frango, a proteína, às mesas dos bacabalenses, porque vocês sabem que muitas pessoas ainda passam por necessidade. E eu fico muito feliz e agradecido a Deus em poder estar contribuindo com a minha cidade e tirando várias pessoas da condição de vulnerabilidade. Tem pessoas que chegam chorando, dizendo que não tem o que comer naquele dia, mas com essa ação tem tido a oportunidade de ter uma proteína na mesa. Tchau, tchau. Tchau.